Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, e vamos falar mais um pouquinho sobre o overhaul, sobre a total revisão que a Warner Discovery vai fazer no conteúdo do DCU. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre as declarações do David Zaslav, o que ele quer mudar, o tipo de figura que ele está procurando pra gerenciar as propriedades DC, a ideia de se fazer um estúdio DC independente, separado, os modos da Marvel Studios e principalmente as comparações com a Marvel. Antes de mais nada, é bom a gente deixar clara uma coisa. Não é no sentido criativo da coisa. Muita gente reclamou, falando que eu quero que a DC copie o modelo da Marvel. Não é isso. Não é o modelo estético da Marvel. Não é o modelo de conteúdo da Marvel. O que a DC precisa é de um planejamento estilo Marvel. é foco. É uma ideia clara do que fazer e de onde chegar. É isso que está faltando. Não é copiar, agora vai ser tudo piadinha e historinha pra criança. Os filmes adultos da DC não vão existir mais. Não é isso. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Por favor, não me compreendam mal. O que eu disse ontem no vídeo é somente que eu acho que o David Zesleff acertou em cheio quando ele disse que está faltando planejamento criativo. Está faltando uma orientação de produção. E é isso que a DC não está conseguindo. Ela tem filmes de diretor. Ela não tem filmes de produtor. E precisa de um pouco mais da mão de um produtor forte. Tirado isso do caminho, duas perguntas também me fizeram. Primeiramente, o que acontece com os filmes da DC? O que acontece com o modelo de cinema que a Warner Bros. está desenvolvendo pra DC nesse momento? Os filmes de CU, que tem uma certa conectividade. E os filmes completamente independentes. Tipo Batman ou tipo Coringa. Como é que fica isso no futuro? Eu vou responder primeiro essa pergunta e depois nós vamos pra segunda. Não há nenhum indicativo de que esses filmes vão ser zerados. Que vai ter uma crise. Que um evento crise. Que vai zerar toda a cronologia de DC de novo. Depois de Flash. E a coisa vai começar do zero. Não há indicativo pra isso. Além disso, todos os filmes que estão prontos, todos os filmes que já estão na agulha, estão filmados. Eles estão oficializados. Eles vão rolar. Inclusive tá rolando outras notícias. Outros filmes de HBO Max toda hora com alguma notícia de filme. Não acho que vai haver uma mudança radical no que já está planejado. No que já está oficializado e anunciado. Adão Negro teve seus adiamentos. Teve. O Flash teve seu adiamento. Vai passar por reshoots. Vai passar. O Shazam trouxeram mais pra frente. Trouxeram. Tudo isso pode indicar mudanças. O tal do overhaul, né? Da revisão. Tudo isso pode indicar que eles estão realmente querendo fazer revisões sobre esses filmes. Deixar esses filmes mais dentro da nova ideia do que é Warner Bros. Discovery. Mas isso não significa que esses filmes serão cancelados. Teremos Shazam, teremos Aquaman, teremos Adão Negro. Provavelmente a terceira Mulher Maravilha já estava oficializado. Apesar de ter muita distância ainda entre esse filme e o anúncio. E vamos ter os projetos da HBO Max. Vamos ter Batgirl. Vamos ter Super Gêmeos. Vamos ter o Super Choque. Tudo isso tá mantido. Nada disso vai cair porque chegou o cara lá e falou assim. Não, para tudo. Tira tudo do cinema. Então não há o perigo desse filme saírem da lista. Talvez algum filme que esteja anunciado, mas nem tenha começado ainda a filmar, saia da lista. Isso pode acontecer. Por exemplo, chutando, tá? Zatana. Ah, não vamos mais fazer Zatana. Não vamos mais fazer nada de Liga de Justiça Sombria. Porque não vamos focar na Trindade. Vamos focar na Liga de Justiça Oficial. Isso pode acontecer. Mas os filmes que estão filmados, que já estão prontos e com contratos e com atores, isso não pode, você não pode cancelar. Não tem perigo disso acontecer. A segunda pergunta que me fizeram bastante. E o Snyderverso? Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Porque o Snyderverso, a campanha do Snyderverso, ela aconteceu, ela acontece, e a fanbase do Snyder é grande, e eu acho que é algo que a Discovery precisa observar e precisa levar em consideração. Ponto. Agora, como eu disse, juntando com a pergunta anterior, apagar todos os filmes para colocar um Snyderverso, fora de cogitação. Isso não vai acontecer. Inclusive, o Zaslav fala que ele quer mais projetos como Coringa. O que são projetos como Coringa? Projetos independentes de uma saga, de uma linha mestra, de uma história única. Projetos separados, que podem conviver nas infinitas terras? Podem. Mas podem jamais ter conectividade nenhuma. Apenas o conceito superior de infinitas terras está lá. Então, The Batman, por exemplo, tem um universo próprio. E esses filmes, The Batman e Coringa, só são incríveis porque eles são independentes. Porque eles podem ousar mais ao serem independentes. Aí que está o segredo. E é isso que ele não quer perder. Vai ter uma linha mais concisa de filmes, com um planejamento melhor? Vai. Mas vão continuar a ter os projetos separados, os projetos alternativos? Sim. É aí que pode entrar o Snyderverso. Eu sei que é algo muito difícil de acontecer. É um projeto caríssimo. O Snyder não filma com menos de 250 milhões de dólares. O Snyder não tem tempo. Ele está com dois projetos na Netflix. Esses atores não estão ficando mais jovens. E muitos deles já estão sem contratos. E outros com problema. Ezra Miller, por exemplo, é um problema. Ray Fisher é outro problema. Henrique Cavill. Ben Affleck não quer mais. Outro problema. Temos dois sobrando. Que a Galgadou, como é maravilha, e o James Bond vou colocar com a mente. Só. Então é difícil. É difícil colocar esse projeto pra valer. Pode virar uma animação, o Honor Bros. Animation. Pode. Pode virar quadrinho. Pode. Mas não é exatamente o que a gente quer. A gente quer ver o final da história. Nada impede que o Snyderverso continue com um universo alternativo como é o Coringa. Como é o The Batman. Não tem um universo The Batman, que tem uns spin-offs. Por que que o Snyderverso não pode ser um universo separado, independente do resto do DC? Uma das terras. Terra Snyder. Pode. O grande problema disso é o esforço gigantesco de produção e de investimento que isso levaria pra produzir esses filmes. Que é realmente pra fazer uma mega produção dessa pra um streaming, pra HBO Max. Não sei se compensa, financeiramente falando. O Snyder Cut tava quase pronto. Ainda gastaram mais do que queriam. E eu gastar 25, gastaram 70 milhões de dólares. A divulgação foi zero, porque eu não tinha mais dinheiro pra gastar. Eu acho que o Snyderverso, ele é legítimo. Podia rolar, eu queria muito ver. Mas as chances disso acontecer, primeiramente, apagando tudo, é zero. E as chances de isso acontecer como um projeto independente e alternativo, é pequeno. É muito pequeno. Mas a esperança é a última que morre. A esperança tá aí. Quem sabe. E é isso que eu queria conversar com vocês, dando mais detalhes aqui sobre essa revisão geral prometida pela Discovery. Agora, Warner Bros. Discovery. Que vai reconfigurar o universo DC. Você não acha que vai ter um hard reboot, não. Vocês devem mexer algumas coisas, dar uma apertada aqui, uma apertada ali, fingir que não aconteceram outras coisas, ignorar outras coisas e partir o bonde aí mesmo. Claro, dando aquela atenção especial aos medalhões da casa, que eu acho que é o que tá faltando há alguns anos. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vai aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.